Olá, hoje eu venho aqui recomendar mais um livro de segurança da informação, o livro Hacking, The Art of Exploitation. Aquele livro que está ali no fundo, você pode ver ali. O livro Hacking, The Art of Exploitation, trata de alguns assuntos que a maioria dos livros que ensinam a fazer pen-tests, testes de intrusão, não tratam. O diferencial desse livro, na minha opinião, é que ele vai além de apenas ensinar como usar o Kali Linux, o Backtrack, com algumas ferramentas de invasão, como o Nmap, os Metasplot Framework. Então esse livro não faz isso, na verdade ele nem fala do Kali, nem do Nmap, do Nmap fala, mas não fala do Kali, nem do Backtrack, mas ele se aprofunda muito nos conceitos, ele ensina como fazer engenharia reversa em executáveis, ensina como criar os seus próprios exploits sem utilizar ferramentas prontas para fazer os testes de intrusão. Então, ele dá uma introdução rápida à linguagem C e também ensina Assembly, pelo menos o básico de Assembly que você pode utilizar para fazer engenharia reversa nos softwares e também criar os seus próprios exploits. E ele ensina C e Assembly através de uma série de exercícios com códigos vulneráveis, códigos feitos propositalmente vulneráveis, que acompanham o livro. O livro vem também com um CD, com uma versão antiga do Ubuntu, com todos os códigos que são utilizados durante os exercícios. E além disso, esse livro ensina também, como eu falei, o básico de programação em C, o básico de Assembly, e ensina como fazer engenharia reversa em executáveis. Tem também um capítulo específico sobre redes, que ensina o modelo OZI, ensina sockets usando C, ensina invasão de servidores web vulneráveis, sniffing de redes, técnicas como herp spoofing, ensina ataques de negação de serviço, protocolo TCP e IP, ensina varredor de portas. E todos esses ataques são feitos utilizando códigos próprios e não apenas ferramentas prontas, como é o caso de muitos livros que tem por aí. E que não que esteja errado, que é muito bom você conhecer também as ferramentas prontas, como as ferramentas que acompanham o Kali Linux. Eu estou aqui. Então é isso, pessoal. Vou fazer mais alguns comentários no final, mas... A princípio, esse vídeo está concluído e eu recomendo que você leia esse livro, aquele livro que está ali, o Hacking, do John Erickson. E é isso. Esse livro, os conceitos são muito abrangentes, não tem como eu explicar isso em apenas um vídeo como esse. Mas, se você tiver interesse nesse conteúdo, deixe um comentário aqui embaixo, falando sobre algum desses conteúdos, o que você quer saber. Conteúdos como... Engenharia... Eu estou aqui. Aqui... Como você pode ver. Conteúdos como esses tratados do livro, eu estou tentando controlar aqui a iluminação do local que eu estou, para você poder ler o que está escrito nesse quadro, que é o que eu tentei... colocar as palavras-chave do livro. Mas a iluminação acaba que está atrapalhando um pouco. Mas, você pode deixar no seu comentário aqui embaixo, qual desses conteúdos que você tem maior interesse, que eu posso fazer outros vídeos, ou artigos, ou tutoriais, falando sobre cada um desses conteúdos. Como... Engenharia reversa, Nmap, Kali Linux, criação de exploits, programação em C, programação em Assembly, redes... Então, tudo isso, o que você tiver interesse, pode deixar aqui embaixo, porque eu vou estar usando isso como base, para planejar os próximos conteúdos. E... Você pode ver também outros desses livros que estão no fundo, serve como uma espécie de prévia, de outros livros, que eu vou falar em outros vídeos posteriores. Então, não venho aqui falar sobre eles, mas você pode prestar atenção, para já ter uma ideia, se quiser, você já pode ir pesquisando. Tem aquele livro ali, o livro que conta a história da Microsoft, ali um pouco acima tem o livro Open Source, e tem... Aqui do lado tem o Rack, que é o livro de hoje. Tem aqui o livro que conta a história do Wikileaks, e aqui atrás um livro de programação, utilizando o MIM, programação em JavaScript, JavaScript no servidor, MongoDB, por aí vai. E também, aquele livro ali do Blockchain, sobre o Blockchain, um livro sobre a certificação LPI, que é uma certificação de Linux, que eu já, inclusive, já fiz um vídeo falando sobre esse assunto. E um outro livro, que eu gosto muito, que é mais um da série de livros, que conta histórias sobre hackers, que você pode utilizar, esse conhecimento, para você poder se proteger, e poder entender, como as invasões acontecem. E esse é... livro do Kevin Poulsen, e eu já fiz um vídeo anteriormente, falando também sobre o livro do Kevin Mitnick. Então, é isso aí pessoal, obrigado por assistir esse vídeo, e vejo você na próxima videoaula, e se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu recomendo que você se inscreva, que assim você vai ficar sabendo com antecedência, de todos os próximos conteúdos. Então, é isso aí pessoal, obrigado por assistir esse vídeo, e até a próxima videoaula. Videoaula não, que isso não é aula, mas, então, até o próximo vídeo, de recomendação de livro. E tchau pessoal.